esse é o padrão enel são paulo anti gato anti furto o objetivo principal desse vídeo é demonstrar as pessoas que não conhece como esse padrão porque que ele é instalado e onde ele é instalado eu sou david rocha da silva muito obrigado por vocês mergulhar em meus canais se inscrevam ative o sininho e compartilhe em suas redes sociais para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de informação esse é o padrão enel anti gato anti furto esse é o padrão do lado do poste no futuro eu vou demonstrar esse padrão nas caixinhas ligada na residência ou no padrão da residência o objetivo principal da empresa né criadora desses padrões é evitar o furto de energia elétrica o famoso gato e com isso a idéia deles é barate ao custo cada caixinha dessa tanto a da esquerda quanto a da direita ela suporta oito residências conectadas ou seja em apenas duas caixinhas dessa tem 16 residências conectadas evitando aquele excesso de fio atravessando a rua nesse caso um fio central na rua que é esses três quatro cabos aqui ó duas fase um neutro e um de alumínio que vai suportar o peso desses cabos esticados na rua então a quantidade de fio atravessada no meio da rua é menor ou numa distância menor esse braço de aço ele suporta a os cabos e aqui ó vou aproximar um pouco mais das caixinhas para nós vermos como ela é por baixo eu estou exatamente um metro de distância da caixinha é claro que eu estou em cima de uma laje possivelmente vocês vão ouvir aí latido de cachorro e outros animais e barulho de moto então essa é a caixinha do padrão antigate antifurto aqui eu estou exatamente do lado do poste vou tentar pegar aqui o máximo possível para nós vermos aí oito cabo entrando nesse caso aqui tem seis com um espaço para mais dois já o outro do outro lado aqui até exatamente oito cabos ou seja quanto mais clientes pedir a ligação é eles instalam mais caixinhas dessa esse aqui ainda cabe mais dois fios conectados podemos ver aqui desse lado aqui eu tenho quatro fio entrando mais um desses fio aqui possivelmente o instalador errou o caminho e instalou do lado errado porque desse lado aqui entra é a entrada principal de força temos ali o que eu chamo de braquete outras pessoas chamam de press braw as bases que suportam o peso de toda a instalação aqui no poste e aqui assim ó toda a fiação descendo para as residências que ela entra na caixa ela vai lá em cima né para reduzir o peso de esforço na caixa e desce na casa do cliente aqui ó como nós podemos ver esses três principais no meio aqui esses quatro né um que está pendurado na estrutura metálica é o que segura o peso na rua o peso do dos cabos na rua e esses outros três são os que alimentam as residências com a instalação aqui dentro dessa caixinha aqui é fica difícil a pessoa fazer o chamado gato porque precisa ter chave para abrir isso aí e a maneira de conectar uma maneira diferente do que nós conhecemos eu vou afastar um pouquinho aqui para nós vemos isso um pouquinho mais de longe olha aí como é que ela fica se nós acompanharmos lá na frente o fio vai lá na frente em outro poste e depois vai lá vai mais para frente um poste de metal onde é instalado para as casas que estão lá mais próximo então objetivo da empresa reduzir o furto de energia é cada casa ganha nessa instalação um padrão da concessionária que em vídeos futuros eu vou mostrar aqui nós podemos ver também a a lâmpada é que é ligada a lâmpada de led o braço da lâmpada de led que é ligada na rua pela empresa e as caixas o fio olha aqui assim ó então esse era o principal objetivo desse vídeo resumindo a ideia da empresa reduzir o número de gato ou furto de energia elétrica e por trás dessa ideia eles dizem que reduziria também o consumo ou preço do consumo de energia por cada cliente eu peço a que as pessoas que não são inscritas por gentileza que se inscrevam de o seu joinha ative o sininho e compartilhe em suas redes sociais para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de informação eu sou o davi rocha da silva simples assim eu sou o davi rocha da silva 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 eu sou o davi rocha da silva